Fala galera! Beleza? Jonson aqui com mais um vídeo do canal rapaziada e hoje estamos aí com ela novamente, tô de parafalto, já pegamos ali o primeiro na gordinha maluca, a gordinha sabor explodiu ele. Então vamos nessa rapaziada, e o barato aqui é doido mano, estamos de parafalto aí, olha o Reagan na parada e o maluco não me viu, a dedada de gorila, oxe o cara me deu mó laugh véi, salve pro Johnson mano, salve aí mano, deixa eu arrumar a sensibilidade, tá meio zoado aqui, mas o maluco me deu o dibre ali do Ronaldinho maluco, me dibrou geral véi, cê é louco. Não foi de brada ali, mas opa, mano, agora sim, corre não, vai correr também meu jovem não, foi na G3 do maluco ali, mas deu a sensibilidade, vamos jogar a marmitinha, a beribinha lá, a gordinha, a sambou lá, já era, sambou legal, levou o maluco junto. Rapaziada, vai descendo o like aí no vídeo, porque rapaz, essa parafal faz acontecer mano, olha o que ela vai fazer aqui, ela ia fazer, ela ia fazer mano, ela ia fazer, mas não fez. Ela ia fazer, mas não fez, nossa, cês viram esse, tá parecendo eu com os nades de spot velho. O maluco jogou o nades de spot, bateu na porta, nossa que HS, bateu no outro maluco ali, moscou, 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 levou. E aí apareceu o infeliz ali, bagaçou com a gente hein, vamos que vamos. Tá parecendo eu nos nades de spot da vida aí mano, o maluco lá na frente, toma HS, a beribinha pegou o outro cara, tá no respalto, tá no respalto, tá no RedTube já era, tá no RedTube faleceu. E você meu amigo, toma um outro aqui, vem, vem comigo, vem com o Johnson, cadê o fã, cadê o fã, fantástico, cadê o ambe, cadê o ambo, livo, malandrosamente, é, mais um, mais um, demorou, demorou o Johnson. Malandramente ali, ambo, livo de parafal, nossa que ele de spot bonito, só porque eu tirei um do outro cara ali velho. Pô velho, parece que a minha nade fez curva, tá ligado? Sabe quando você chuta a bola de três dedos, trivela, a galera que joga a bola vai saber, ela faz aquela curva nervosa né, foi assim que a minha nade fez, pô, parece que ela fez um, fez uma curvinha. Ui o cara lá em cima mano, não vai dar, aí lascou, não vai dar, como não vai dar pô, comi pra caralho, vamos lá, jogar nessa nadezinha lá em cima lá que vai pegar o maluco lá em cima, e agora não tem ninguém o banheiro, e agora não tem ninguém o banheiro, não era a nadezinha lá, oh net, faleci. Tá parecendo um narrador de futebol né, você é louco meu irmão. Narrador de futebol no Combat Arms, você é doido mano, muita calma nessa hora. Olha só que seca, lasareta, você tomou minha frente ali né, vai morrer agora, seu infinito, não morreu, é, esse é o travecão, irmão do Capitão Souza né. Ô jovem, tô aqui jovem, volta, isso noob, voltou, tomou no briocard, mais um maluco. Porra, velho, eita, F7 Eita, F7 Vocês viram que da hora, né Ele me matou e já voou Ou não foi ele Não, não, não foi, não, acho que não Viajei na maior anese, tinha outro maluco ali junto Então Dei aquela viajada maroto, nossa, só a galera aqui Como assim, mano, como assim, ô infeliz A sorte que eu errei o tiro, velho Senão aquele cara me mata na faca, olha outro maluco aqui, velho Pistoleta, pistoleta, toma no multi Opa, pô, meu ulti, que o revenge é ultra kill Ultra kill na parada Vem com o Johnson, desce o like Que é sucesso, vem no Fantástico aqui Pula não, não deu tempo Mas vamos bagaçar esse aqui junto e outro maluco aqui Já vou bagaçar também Não volta agora, velho Não era pra voltar, infeliz Vamos lá, o neidzinho, caramba Não deu, não deu, morre, 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 morre Voou, voou, deu aquela sabadina Gordinha e voou Toma, toma mais um, vem, vem comigo, vem Vem, sou infeliz, toma um multi kill Nossa, hoje eu tô pesadão, tô carregando vários Speed de parafal, não deu, agora não deu Rapaz, eu tô bolado de parafal Será que fazia tempo que eu não jogava, né? Então, talvez, talvez, talvez Opa, opa, acho que eu fiz merda, hein? Não Opa, deu pra... Ai, o neid, o neid, o neid Nossa, se eu pegasse esse maluco Eu ia matar mais dois ali na costinha Deixa eu jogar a beribinha lá Jogar a beribinha, a beribinha Pegou errado a beribinha, matou alguém? Não, não pegou, pegou bem na quininha ali Com o sonho infeliz O que você tá fazendo no banheiro, né? O que você tá... Ô, maluco aqui, velho Morre o capacetão de astronauta Vai pra lua, filho de rapariga Opa, outro maluco Nossa, mano Nossa, mano M416 é top, hein? Faz tempo que eu não jogo com ela também Tem que jogar na hora com ela, né, velho? Eu era muito bom, velho Eu era, né? Hoje em dia, pela madrugada Eu era muito bom com ela Assistência pra nós lá, hein? Nossa, olha essa Ney Não deu, não deu Mas a Ney foi trivela de novo Ai, meu coração, velho Rapaziada, saiu um vídeo de Zula aí Eu sou muito burro, velho Senhor, amado O que foi aquilo? O que eu tava dizendo, velho? Saiu um vídeo de Zula Mano, eu sou ruim demais, velho Rapaziada, saiu um vídeo de Zula aí no canal Ô, maluco Saiu um vídeo de Zula aí no canal Eita, lag Eita, lag Para, para Toma no lag Toma no lag Toma no lag, hein? Toma no lag Toma no lag Olha o maluco ali, moscou, levou Piscou, já era Vem comigo Vacilou, vai na faca, hein? Vacilou, vai na faca, hein? Vacilou, vai na faca Eita, olha a galera ali Pera, pera, pera Ah, sua Ah, net ali não dá, hein? Aquela lazarenta que o travecão do irmão do Copa Consouça Fala pro meu kill E aí, meu jovem, vem na pistoleta? Vai, toma HSA aí, dedão de gorilão É... Eu tava tentando dizer Que saiu um vídeo de Zula no canal hoje aí, beleza? Então dá aquela... Nossa, mano Seu coletão de tartaruga Tartaruga ninja ainda É... Então saiu aí, ontem Abriu aí um pouco O Zula Só que Deu aquela fechada marota e tal E deu tempo pra me gravar um vídeo Tá aí no canal Falando um pouquinho Sobre o Zula Dá um cola lá Deixa aquele like também Que o Zula, velho O Zula aí Tá com uns probleminhas aí Mas quando eu resolver isso aí, maluco Vai dar trabalho pros FPS aí, hein? Vai dar trabalho pros FPS free aí, cara Que o jogo tem potencial Não tô puxando o saco não, velho Errei a porta Não tô puxando o saco não Mas o jogo tem potencial, velho Tem potencial, hein? Jogo leve Bonito E os gráficos top Roda em qualquer PC E aí? Aí complica, né? Eu acho que o Line of Sight Eu tava com muita esperança do Line of Sight Até dei um jeito de comprar um PC na visão mesmo Por causa um dos motivos Eu sempre falei com o Rogério Pô, antes de lançar esse jogo no Brasil Olha a costinha Que delícia, mano Que delícia, cara Vem cá, vem cá, infeliz Toma no outro, toma no outro Sou infeliz, não morreu Tava comentando com o Rogério Pô, antes de lançar o Line of Sight Na verdade era Combat Arms na época ainda, né? Quando lançar o Combat Arms 2 No caso que a gente falava Line of Sight Eu tenho que comprar um PC bom até lá Aí comprei o PC, lançou Só que não rendeu, velho Infelizmente Ô, vem cá, ô Hannah Montana Infelizmente o O jogo aí Olha a Lazareta Chegou lá do outro lado Mas eu sou Eu sou um otahrio mesmo É um otahrio em francês Infelizmente o jogo não rendeu Não foi aquilo que imaginávamos E infelizmente está bem parado agora Só que eu acho que é assim O jogo, nem todo mundo tem um PC bom Para estar jogando ele Ele é bem pesado Ele é pesadão Então o jogo Vai na faca Esse aqui vai na faca Você fodeu Vai na faca Aí é fácil É fácil matar os caras da costinha Eu quero ver você pegar de frente Assim, ó Pega de frente Assim, ó Assim, ó Eu quero ver eu pegar de frente Assim, ó Opa, esse está vivo Esse está vivo Calma Beleza, papou Ah, perdemos Então eu acho que o jogo Muito pesadão E nem todo mundo tem um PC bom Para estar jogando Mas o Zula Roda como a galera diz Em qualquer calculadora Então Rapaziada Vai dar trabalho Aí muita gente vai jogar E é um jogo excelente É, mas eu já joguei muito Aí na Turquia E é muito bom Só tem que arrumar Esse problema do ping E um anti-cheat legal E vamos nessa Vamos lá Que eles são Baroto para a rapaziada Começando pelo O anti-vida 10 O O Tracer O PC Wire Eu acho que é isso O Alisson O Roda 09 O Roda 09 O Mr. Crocs O Vinicius 2016 O I Pedro W7 O Tomahawk O I Guerra E a Guerra É, e a Guerra O Pastor 2014 Tem até Pastor do Bagulho aí É, o Mote 23 Picanha, mano Picanha K-R-N-E Carne deve ser, né E o Mr. Reis Sete E o Dead Drica Mata Show de Nick Meu querido Rapaziada Desce o like No vídeo aí Acompanha o vídeo De Zula lá Tem aí também O grupo De Zula Caso vocês queiram Estarem participando Entre outros grupos Principalmente De Combat Charms Lá no site E etc E tal Ok Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Um abraço Like E Fui Tchau Obrigado.